Olá, já vos conheço há muito tempo, são clientes da Toca do Javali há muito tempo também. Sim, senhora, já quando estava em Shalouane. Gostam de comprar aqui? Exato. O que é que tem aqui especificamente que gostam de comprar? Porque é português é bom aqui. É verdade? Até comida. Até comida. É muito bom. Ok, obrigado. A simpatia. Ai, é verdade, também são simpáticas. A simpatia da Dona Rosa. Começando na Dona Rosa e acabando nas empregadas. Muito bem. É sempre um bom dia. Boa, então. Tchauzinho. Até à próxima. A visita aqui à Toca do Javali é isso? Ana Maria, finalmente na Toca do Javali, o que é que tu achaste deste espaço português? Bastante simpático, bastante agradável e uma variedade enorme de coisas portuguesas. Têm estado aqui a circular sobre o espaço e onde se pode encontrar de tudo um pouco para se puder comprar este espaço tão simpático. É um privilégio termos aqui na Suíça um espaço destes. Música E aí O que é isso? Olá! Olá! Bom dia! É bom dia! Está de sol! Eu não almocei! Toca de Javali! Porquê este nome, hein? Sem voltar para a trabalho, não sei mesmo! Ai, Nossa Senhora! Portanto, é aqui a parte do bar, certo? Sim, sim! Merceria aqui ao lado e o restaurante. Ainda estamos a descobrir a toca! Ainda estamos a ver esse processo. No momento, servimos o Knek Bar como restaurante também. A 20h, estamos disponíveis para almoço, temos grandes saídas. Mas para o momento é só... Servem a Javali? Não, é Javali, claro que é! Olha aqui um grande Javali! Diga lá! Acho que não é preciso ter medo! Muito bem! Portanto, é um espaço grande, aqui a toca do Javali. Tem bar, portanto, tem sempre refeições com produtos portugueses e muita especiaria de produtos portugueses que é a parte do supermercado do outro lado. Temos aqui bolos muito especiais, não é? Acho que por acaso é para uma mioda especial! Não é só por acaso, é mesmo para uma mioda especial! Mas para ambiciados em Tik Tok... 17 a minhas! Um bom tema! Como é que se chama a filha? Renata! Um beijinho para a Renata, da Repórter X! Então, mas este bolo é feito aqui na casa? Não! É encomendado ao seu gosto! Qual é a pastelaria? Diz qual é a pastelaria? Pois é, posso dizer! Por que não? Não sabes? Não sabes! Deixa-me aqui só... Gravar aqui o que eu disse! Exato! A toca do Javali! Tu só trabalhas na parte do bar... É a minha praia! É? É! E quem é que faz a cozinha? Sim! Temos uma senhora, mão cheia! Muito bem! Muito bem! Que nos dá a cozinha! Que nos fornece bons pratos! Olha que bobo! Boas peças! Está aberto todos os dias, é isso? Todos os dias! Todos os dias! Segundo a domingo... O que é que recomendas para hoje? Para a Repórter X comer? A Repórter X não come, somos nós pessoas! Frango assado! Frango assado! Temos leitão! Temos lobo! Penso que isto que é o menu! Lobo! Bifanas no pão! Bifanas no prato! Batata frita! São... Sem variedade! Prancinhas! Pregos! Javalim! Comemos chavalim! Comemos leitão por javalim hoje! Muito bem! Olá Bruna! Acabaste de servir esta mesa a este casal simpático! O que é que tu serviste? Olá! Boa tarde! Acabei de servir dois pães com bifana e uma doce mais aposita! E nós pedimos imenso pão com bifana porque é magnífico português! Agora então vamos lá mostrar a bifana! Que saboroso! Que bom! Que bom! Bom apetite! Muito bom apetite! Obrigada! Obrigado então! Bom apetite! Até já! a doce da Savení Helene! não ficou amou. Estou ganhando a ve-lo da Suíça, Hein500! Os caras são mais abé-lo,note! Dona Rosa, antes de mais quero-lhe agradecer por nos acolher aqui na Toca do Javali. Diga-me como é que tudo funciona esta casa, a parte da mercearia, produtos típicos portugueses, depois o bar e restaurante? É assim, isto funciona, eu já tenho aqui neste local só tenho há um ano, ou seja, um ano e pico, e antes já tenho um negócio há quase 12 anos, em que estive primeiro em Flims, depois de Flims as instalações começaram a ser pequenas, mais para aquilo que os meus objetivos. Passei a loja para uma outra zona que era em Shulwaina, na zona de Eland, no entanto o meu sonho sempre foi conciliar as duas coisas, ter parte de mercearia, supermercado, um pouco maior, para termos mais, e conciliar com uma parte de café, pastelaria, com o cliente. Bem fazer compras, pode tomar um pequeno almoço, pode comer um lanche, pode desejar, comer ou almoçar, também se pretender, também fazemos refeições, e pronto, é assim que funciona. Fecha ou é muito cedo, não é? Durante a semana fechamos às 7 da tarde, depois em sexta-feira fechamos às 8, ao sábado fechamos um pouco mais cedo, porque pronto. Basicamente não há jantares? Não, não. Há em algo, portanto, para uma ocasião especial, se houver um cliente que peça para fazer uma festa, ou com amigos, aí poderemos abrir uma exceção, porque temos licença para isso. Agora, funcionamento mesmo normal, dependa ao público, na parte da mercearia, do supermercado, só poderemos fazer nos horários normais, com qualquer estabelecimento. Aquela parte ali é um pouquinho diferente. Trabalha aqui muita gente, hein? Durante a semana trabalham duas pessoas a 100%, e ao fim de semana, ao fim de semana trabalham. Trabalha a cozinheira, neste caso a pessoa que cozinha. Trabalha mais duas pessoas, ou seja, mais uma pessoa que acaba por ser para esta parte e para dar uma mão na cozinha, e mais uma para ali. Que são sempre já as pessoas que eu tenho sempre fixas para... e quando temos muito trabalho, ainda bem também uma das minhas filhas também ajuda. Portanto, aqui estamos nos grisões, certo? Sim, sim. Há muitos portugueses aqui nesta zona? Sim, bastante. E qual é a área que eles trabalham mais? A construção. A construção civil. Sim. Mas fora daqui ou mesmo cá dentro? Sim. Aqui é bastante. É construção. Por exemplo, Flims já é muito hotelaria. Mas aqui basicamente é isso. E também é muito turístico esta zona? Principalmente Flims e assim é muito turístico. Muito bem. Quero acrescentar mais alguma coisa que tenha esquecido sobre a mercearia. Quais são os produtos que aconselha a que as pessoas possam cá vir que não encontram noutro sítio? É assim, cá vir que não encontram noutro sítio... O bacalhau não se encontra em qualquer sítio. Quase em todo sítio. O bacalhau hoje em dia já há quase em qualquer lado. Quanto mais não seja, carrinhas de venda há privados. Em todo lado. Também há? Há vendedores ambulantes? Bastante. E são portugueses? Sim, claro. Não fazia ideia. Sim, sim. Eu que já tive essa profissão enquanto tinha loja e tive essa profissão. Não de bacalhau neste tipo de comércio, mas é sempre bom saber. Sei que pelos nossos clientes, e eu também sei aquilo que vendo ao cliente, as nossas profissões são muito boas. Aí nós vemos as fotografias. Muito bem confeccionadas e os clientes mostram e repetem e voltam. As nossas profissões podemos dizer que é uma coisa que são boas. Agora um produto que nem se encontre no outro lado, hoje em dia posso dizer que é difícil. Eu pessoalmente, por experiência própria, por mais que eu tente ter uma exclusividade de um produto... Mas também não há muitas lojas do género aqui à volta. Sim, do género não. E nós se formos aí aos turcos também não tem tudo que nós temos enquanto portugueses. Sim, sim. É assim, nós vamos fazer depois um vídeo à parte deste, especificado aí coisa a coisa e vou terminar então este. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.